Pra você ligado na Globo, muito boa tarde. E a tarde promete ser mesmo muito boa. Até o começo da noite, um jogão de bola. Prometem um dos grandes espetáculos. Esse pra assistir com a eletricidade a mil. Prometem um dos grandes espetáculos. Prometem um dos grandes espetáculos. Prometem um dos grandes espetáculos. A virada dessa vez foi boa. Tantou o passe e a defesa conseguiu cortar. Vai se mexendo, vai buscando espaço. Tem que encarar a marcação. Ameaçou, dá uma gingadinha ali. O Gingo cruzou. Afasta, joga pra longe. João Félix. Olha pra área. Valverde. O lançamento feito fica entre um lançamento ou um chutão pra frente. Você pode escolher. Félix. Huberts. Torcida gostou da trama. Ficou de frente, pode bater. Afasta, joga pra longe. E chupa o pé. Mas o bandeiro deu um impedimento. Mas foi uma boa jogada. com velocidade no espaço. Agora cuidado com o contra-ataque. E o juiz pega a falta. Boa bola. Jogou na direita. Boa bola. Valverde. Benzema. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Limpou por dentro. Manda pro gol. Do Real Madrid. Se gol difícil o cara faz. Gol fácil. Bala pro fundo do gol. Como é que aquela frase que você criou no Charleston? Que eu nunca tinha ouvido. Quem não faz toma, Cleideira. Essa vai ficar, hein? Essa vai ficar marcada. Tenta não deixar o... Saborear o gol de abertura do placar. Vinícius Júnior. Jogou bola lá à frente. Jogou bola lá à frente. Félix. Manda pra frente. Arma correria. Sterling. Olha que boa. Boa bola. Pro gol. Gol do Chelsea. E aí Viu e abre pra ele Fez um lançamento olímpico Olha o toque de cabeça Meu Deus do céu O corte feito Muito técnico fala Uns tempos pra cá em espelhar o jogo Aperta e tira Tenta neutralizar o que o outro time tem de Mais perigoso Boa bola Chega com perigo Isolou Cross Cross Alaba Opta por um passe mais longo Não ligação direta Mas um passe mais longo Ganha o arremesso lateral Agora fica o arremesso lateral Valverde Abriu espaço Mandou a pancada A ideia dele até que foi boa Vinícius Júnior Disparou lá pela esquerda Ela foi desviada Escampeio Estela hein Valverde Bateu pro gol Foi buscar E meteu a mão direita Na bola O goleiro Toque de cabeça Foi lindo chute Futebol na Globo Aqui a emoção Ninguém conecta mais pessoas Que a Vivo Resolviu virar o jogo Valverde Foi boa bola hein Ideia boa Execução Menos boa Toca a bola à frente Chega com perigo Fim do primeiro tempo Fim do primeiro tempo Bola em jogo Bola em jogo Começa a segunda etapa Alaba Éder Militão Alaba A ideia foi boa De virar o jogo Carvajal Deu bem o bote E conseguiu tomar a bola Sterling Faz a bola esticada Foi boa bola hein Fez a interceptação Joga longa lá pro campo de ataque Agora foi uma Na base da bola esticada Perdeu a bola Caiu a Laba Foi falta em cima dele Essa é a tal da Admonstação verbal Os bonitos Admonstação verbal Tentou o lançamento Foi forte demais Também descalibrado O pé nesses lançamentos Deu uma cochilada Perdeu a bola Éder Militão Sterling Sterling Faz o jogo fluir Mais pra sair Do campo de defesa Pro campo de ataque A chegada Foi ótima O passe Era pra concluir Ele errou tudo né O movimento dele O facão Saindo do lado do campo Pra entrar por dentro É perfeito Aí ele tinha a opção Ou de dar uma chapada Mais forte Ou até de dominar Ele pegou errado Completamente Estragou o ataque Pega a bola E vai pra cima No jeitão dele Bola pra área Tirou a bola E jogou pra longe Valverde Mais uma bola esticada Limpou Até pra riscar o chute Chegou perigosamente Aí vai na segurança No Inventa Moda Aí vai na segurança No Inventa Moda Sterling Manda pra frente Arma correria Mais uma bola pra frente Consegue fazer o corte Bateu pro gol Manda a bola pra longe Foi falta Vai pra jogada Vai pra jogada De fundo Prendeu belo Dribble Deu uma gengada Linda ali Pra cima Toca a bola Na frente Outra bola Lançada Busca no meio Faz o lançamento Muito longo Cross Rodrigo Rodrigo Vai levando o time Pro campo de ataque Tenta mais uma vez Uma bola esticada Vinícius Júnior Em posição de impedimento É, é pouquinho Mas tá à frente Foi bem o assistente Pensa, pensa Estica a bola Sterling Joga longa Lá pro campo de ataque Agora foi uma Na base da bola esticada Na chance do gol Ele em gol Do Real Madrid O cara é Valente e esperto Dentro da área Experiência Não deu na primeira E eu vou te falar Hoje não Hoje sim Chicotei e faço o gol Não vou falar que é estranho Vou falar que é bonito o gol Muito bonito Pela situação Que ele A escolha que ele fez Foi muito mais rápida Do que todos os defensores Estavam do lado dele Essa alteração aí caiu Mexida boa Não é errada a substituição Gol confirmado Salve Spínola O Kleber Na hora da disputa Tem realmente um contato Mas eu Eu não vejo Um movimento De empurrar Não vejo Não vejo movimento De fazer a carga Pra mim Um gol legal Kleber Afasta o perigo Tenta puxar contra-ataque Félix Ele fica no chão E o árbitro apeta a falta Vai tomar cartão amarelo Pra mim É pra você esse show E não tem outra É cartão amarelo E aí E aí E aí E aí Valverde Carvajal Parte para o campo de ataque Sterling Kanté Boa bola Fica com espaço Valverde E rasga para longe Sterling Bola para a área Joga para longe Aí o desperdício do lance Essa tomada de bola Boa bola virada Bola foi boa Vai ter que dar uma estilingada nela Mais uma bola esticada Tenta a jogada pela esquerda Tem até espaço Bateu para o gol E agora o árbitro apita o fim do jogo Agora é hora do Segue o Jogo Gustavo Villani chegando aí com a Ana País Segue o Jogo na Globo Grande abraço Boa noite Futebol na Globo Aqui é emoção Boa noite 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 Boa noite